Amigos do Portal JC 24 Horas, bom dia em especial, amigos da cidade de Água Branca e região Um presente pra vocês, sensacional, na próxima segunda-feira, olha só Tá aqui, você tá vendo aqui, SS Supersórios, vai tá chegando em Água Branca Eu vou mostrar a loja de Floriano, porque pelo que você vai ver aqui, você vai ter uma ideia do que vai encontrar lá SS Supersórios, tem tudo de acessórios pra seus veículos, olha só, tá aqui, o atendimento é de primeira Na segunda-feira, você de Água Branca vai ganhar esse presente aqui, olha, já tá tudo pronto Vamos ver se a gente fala com o Felipe aqui, bom dia jovem, tudo bem? É nosso amigo Felipe, fala com ele, viu? Aqui, então, olha só, ô rapaz, tá aqui, rapaz, esse cara é ocupado demais Felipe, bom dia jovem, tudo bom, meu amigo? Rapaz, maravilha, principalmente agora sabendo que a cidade de Água Branca vai receber um grande presente na segunda-feira Fala sobre esse presente, que é a loja SS Supersórios Pronto, papai, Felipe, a gente, assim, a vontade é no corpo todo, né? A coragem também, mas só que a gente tem que esperar o momento certo pra tudo acontecer A gente tem aqui, vai completar 10 anos de loja, trabalhando aqui em Floriano Todo mundo pedia, uma filial, todo mundo pedia, a gente fez um pequeno estudo aqui nas cidades próximas E entrou nesse bom senso aí de Água Branca, aquela região lá de mais ou menos 10 cidades próximas Um polo, um mini polo lá E a gente vai presentear a cidade com esses nossos itens, que lá o pessoal procura muito E a gente tá aí à disposição e ao mesmo tempo convidando todo mundo daqui de Floriano Os amigos que passam por lá, se quiser fazer algum serviço, já tem serviço praticamente no meio da estrada aqui da nossa capital E o pessoal de Água Branca também, que até o momento nos acolhendo muito bem Muito amigo meu, Ave Maria, lá, recepção espetacular, viu? Maravilha, então E um detalhe interessante, aliás, um detalhe não, um fato interessante É que você foi muito inteligente em tudo, inclusive na localização da loja, né? Entre duas grandes empresas, né? Fala um pouco sobre a localização A gente tá localizado lá, bem no centro de Água Branca No meio, entre o van veículo e o nem veículo São dois caras espetaculares, pessoas super humildes Os dois, eu nunca vi pessoas daquele jeito, né? Pessoas pra colocar a gente, deixar a gente entrar bem no meio da cidade, bem no meio deles daquele jeito, né? Então no caso agora... Como se a gente fosse um filho dele, ele acolheu a loja da gente lá como se a gente fosse filho deles pra fim dali Então agora serão três grandes pessoas, três grandes empresas, né? Van, né? E SS Superstories E SS Superstories, isso mesmo Maravilha Como é que tá a programação? Você vai começar lá segunda-feira pela manhã, como é? Segunda-feira pela manhã, a oito horas, a gente tá convidando lá o pessoal pra tomar um cafezinho com a gente lá Fazer uma oração, agradecer a Deus e pedir a Deus também que dê tudo certo, né? Que a gente faz os projetos, mas entrega pro homem lá em cima, que é ele que dá o ponto final em tudo Pra... O jeito dele Considerando que tá tudo transcorrendo bem, com certeza daqui por diante vai ser mais ainda, né? Pronto, certeza Meu amigão, sucesso pra você e o seguinte, eu não sei se presencial ou por chamada de vídeo Mas nós vamos registrar o Viva Inauguração, tá beleza? É, eu aguardo aí, tem o pessoal dando suporte pra gente, JC 24 horas, o pessoal da RR Contas O pessoal da Arminha de lá também, tá todo mundo me esperando como se fosse um... Na realidade é um grande evento, né? É, é isso mesmo, eu não sei nem se eu sou merecedor de tudo isso que tá acontecendo comigo Eu só tenho a agradecer a Deus e cada um de meus clientes, o colaborador da loja, tanto de lá como daqui Todos tão dando sangue como se fosse mesmo proprietário majoritário de tudo Maravilha então, pessoal, sucesso então Bom, obrigado Gente, eu sempre digo, quando a matéria é especial, eu gosto de encerrar o lado da pessoa Pense num menino trabalhador, esse aqui Pode ter certeza, trabalha É, mas que eu já estou sempre de 4 horas, pronto É isso Encerrando a matéria, muito obrigado a cada um de vocês, tá feito o convite Que Deus abençoe a todos nós Pode estar sempre de 4 horas com você Obrigado, obrigado a todos nós